Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. O senhor é secretário municipal de saúde, sabe que o Ministério da Saúde editou uma diretriz para todos os municípios, para o Brasil inteiro. Quais são os medicamentos? É isso que eu estou lhe perguntando. O senhor está se referindo, senador, às orientações técnicas que o Ministério publicou e disseminou? Orientações técnicas, ao meu entender, é uma diretriz. Se eu oriento tecnicamente, eu estou dando uma diretriz técnica. É quase eufemismo dizer em orientações e diretrizes. Mas pode ser as orientações técnicas. Senhor senador, essas orientações técnicas, elaboradas pelo Ministério da Saúde, que trouxeram medicamentos como cloroquina e droxicloroquina para serem utilizadas no âmbito da Covid, esse documento foi elaborado pelo Ministério. Nós não tivemos participação. Em nenhum momento foi apreciado pela Conitec? A própria legislação e o decreto da Conitec, as orientações técnicas não são sujeitas à submissão pela Conitec, mas uma diretriz terapêutica ou um protocolo clínico. Mas em algum momento o Ministério da Saúde chegou a consultar a Conitec, nós vamos emitir esta recomendação de medicamentos para tratamento de determinada enfermidade. Em algum momento, neste um ano, quase dois anos de pandemia, chegou a ter essa consulta do Ministério da Saúde e da Conitec? Não, senador. A gente pode dizer que o Conitec hoje não tem intervenção política do governo federal nas suas decisões técnicas, nas posições tomadas, nas pautas deliberadas, nas agendas que são realizadas? Senadora, eu não posso responder pelos outros membros da Conitec. Eu respondo pela entidade que eu represento. Nós temos autonomia e dependência. Quanto aos membros do Ministério da Saúde, esses membros precisam manifestar se sofrem interferências. O senhor não percebe? O senhor não sente que há interferência do governo federal? Dentro do plenário... Politicamente falando? Dentro do plenário, nós, como é um órgão de assessoramento e de análise técnica que tem critérios objetivos baseados em evidências, nós nos deparamos em analisar os relatórios... Isso que a senadora quer saber é o seguinte. E a questão que foi debatida durante mais de um ano, a senadora cloroquina e vermectina. Qual foi o momento que vocês se debruçaram para debater isso tecnicamente? A pergunta é... Essa que a senadora quer entrar nisso. A pergunta é... A Conitec... A Conitec, doutor Elton, rapidamente. Tudo bem. A pergunta é... A Conitec pode agir de ofício ou só quando ela é provocada? O processo ativo, senador, de demandas internas, ele é feito pelas subcomissões. No caso de atualização da RENAMI, se tivesse uma demanda para atualizar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais ou a subcomissão de atualização de protocolos de exercícios terapêuticos, que é do próprio Ministério. Essa ação é diretamente do Ministério. O membro não demanda. O membro da Conitec regimentalmente não demanda. Nós analisamos e temos autonomia e dependência técnica para analisar o que vem. Agora, as demandas, elas vêm da sociedade em geral. Deixar claro que o relatório dessa CPI será para pedir a punição dos verdadeiros responsáveis por esse morticínio que aconteceu no Brasil. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta vir com narrativas. Não adianta fazer com que as pessoas pensem que alguém é melhor do que o outro aqui, não. Ontem eu vi o sheik Duduzinho Bolsonaro lá, está vestido de sheik árabe, enquanto Duduzinho Bolsonaro. Milhões de brasileiros estão passando fome. Esse tipo de assintes, você deveria ser exemplo, mais do que ninguém, Duduzinho Bolsonaro, o sheik do Brasil, deveria ser exemplo para os brasileiros. E não num momento de tanta tristeza, de tanto sofrimento, de tantas mortes, de pessoas passando fome. A pandemia, senador Humberto, ela está diminuindo. Mas tem uma pandemia que já está sendo vivenciada nos bairros, nos becos, nas ruas, nas cidades brasileiras, que é a pandemia da fome e da miséria. E nós não temos o direito, nenhum parlamentar tem o direito de publicar fotos que estão numa boa, enquanto esses brasileiros estão passando necessidade, senador Randolfe. É uma falta de respeito. Isso vem de berço, essa falta de respeito. E nós não vamos nos permitir a não punir. Agora a fake news é o sheik fazendo propaganda de Dubai. O sheik, o sheik Duduzinho, fazendo propaganda de Dubai. Deveria ir para um bairro, uma cidade, para ver as pessoas passando fome, não ir para Dubai. Que amanhã, na apreciação do relatório final da CPI, ele esteja à altura dos brasileiros, em homenagem aos mortos, em homenagem àqueles que foram acometidos. E, sobretudo, esteja à altura do Brasil. Que Deus nos proteja nessa missão. Declaro encerrada a última oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Convoca as senhoras senadoras, senhores senadores, para amanhã, a leitura do relatório final do senador Renan Calheiros, a partir das 10 horas da manhã. Legenda Adriana Zanotto